Olá! Na videoaula de hoje, nós iremos continuar com o conteúdo referente à anatomia nas radiografias panorâmicas. Então, até o momento, vocês já conhecem as estruturas referentes à maxila, as estruturas também referentes à mandíbula, e nessa videoaula, nós vamos conversar um pouquinho sobre as estruturas das sombras e tecidos moles, espaços aéreos, as partes do equipamento que aparecem na imagem e também as imagens fantasmas. Quando pensamos em sombras de tecidos moles, são aquelas estruturas que fazem parte do complexo maxilomandibular, que são formadas por tecidos moles visíveis na radiografia panorâmica. Entre elas, nós temos a sombra da língua, o palato mole, a sombra do lóbulo da orelha e também a sombra do nariz. A língua é formada por tecido muscular. Então, quando realizamos o exame da radiografia panorâmica, o aparelho executa um giro em torno do paciente. E esse giro, ele vai projetar esse tecido muscular da língua em toda a extensão da imagem, como uma sombra radiopaca sobreposta às estruturas, principalmente da mandíbula. Então, toda essa área radiopaca compreende a sombra da língua. Então, toda essa região compreende a sombra da língua. Então, a imagem é ampliada, demonstrando essa sombra da língua, como uma área radiopaca sobreposta nessa região da imagem. Bom, outra imagem, demonstrando a sombra da língua. Então, toda essa área compreende a sombra da língua. Já o palato mole, também formado por tecido mole, a gente consegue visualizar a sombra dessa estrutura. E é onde ele está localizado. Então, nós temos o palato duro, formado por tecido ósseo. E após o palato duro, nós temos a região de tecido mole, que compreende o palato mole. Então, aqui mais uma imagem demonstrando o palato duro. E terminando o palato duro, nós temos a região de palato mole. Quando nós avaliamos a radiografia panorâmica, nós temos a região de palato duro, que vocês já viram lá nas estruturas da maxila. E terminando a região de palato duro, a gente tem essa área radiopaca, que compreende a sombra do palato mole. Como ela é uma imagem, uma estrutura localizada no centro da formação dessa imagem, com o giro do aparelho durante a aquisição, essas imagens, elas são projetadas bilateralmente. Então, temos o término do palato duro, e na sua extensão, essa área radiopaca, que compreende a sombra do palato mole, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. Mais uma imagem demonstrando o palato mole. Então, sempre localiza a região de palato duro, e após o palato duro, a gente tem a região de palato mole. Quando pensamos nas sobreposições de estruturas, nessa região, nós temos a região de processo coronóide da mandíbula, então, sobreposto ao palato mole. Processo coronóide da mandíbula, sobreposto ao palato mole. Mais uma imagem de um paciente infantil, demonstrando o palato mole. Temos o palato duro, continuação do palato duro, essa área radiopaca, palato mole, em ambos os lados, direito e esquerdo. Já o lóbulo da orelha, ele é composto, basicamente, por tecido cartilaginoso. Nós temos uma estrutura importante nessa região, que geralmente tem sobreposição com o lóbulo da orelha, que é o processo estiloide. Então, aqui, nós conseguimos localizar essa sombra radiopaca, que compreende ao lóbulo da orelha, sobreposto à região de processo estiloide. Então, a sombra do lóbulo da orelha. Uma imagem, então, que é visível bilateralmente. Então, localizamos o processo estiloide. Sempre sobreposto ou próximo ao processo estiloide, nós teremos o lóbulo da orelha. Do lado direito, processo estiloide. Lóbulo da orelha do lado esquerdo. Mais uma imagem demonstrando a sombra do lóbulo da orelha. Localizamos o processo estiloide, e sempre próximo ao sobreposto, uma área radiopaca compreende a sombra do lóbulo da orelha. Mesma coisa do lado esquerdo. Processo estiloide, lóbulo da orelha. Reparem que, nesse paciente, nós temos a ossificação ou alongamento desse processo estiloide. Então, aqui nós temos a ossificação ou alongamento do processo estiloide, estrutura que vocês já conheceram na aula referente à anatomia da maxil. A sombra do nariz também é, muitas vezes, visível na radiografia panorâmica. Também é uma estrutura formada, basicamente, por tecido cartilaginoso, quando nós pensamos no ápice nasal, né? E também é possível visualizar as asas do nariz. Na radiografia panorâmica, ela aparece como uma imagem radiopaca na região anterior. Geralmente, sobreposta à região apical, terço-médio apical, dos dentes, dos incisivos centrais e incisivos laterais. Então, aqui nessa radiografia, nós temos um paciente idêntulo, onde é possível visualizar todo o contorno da sombra do nariz. Então, região de ápice nasal e asas do nariz. Então, mais uma radiografia de um paciente idêntulo, né? Então, idêntulo total. E nós conseguimos visualizar com grande definição essa sombra do nariz. Agora, nós temos um paciente com elementos dentários, né? Em maxila. E nós conseguimos visualizar a sombra do nariz sobrejacente ao ápice desses dentes anterossuperiores. Então, nós temos aqui o elemento 11, 12, 21, 22. E sobrejacente a essas imagens, nós temos a sombra do nariz. Agora, nós já vimos sobre sombras de tecidos moles. Nós vamos falar um pouquinho sobre os espaços aéreos que são visíveis na radiografia panorâmica. Então, nós temos o espaço palatoglosso, que é um espaço formado quando nós temos erro na aquisição da imagem. Ele não é um espaço aéreo anatômico do nosso paciente. O paciente é formado quando tem erro na radiografia. Também vamos falar sobre a falta do selamento labial, que também forma uma imagem radiolúcida semelhante a um espaço aéreo, que também não é um espaço aéreo verdadeiro. E vamos falar sobre o espaço nasofaringe e espaço orofaringe, que são espaços aéreos verdadeiros. Quando o paciente está com a língua em repouso, nós temos um espaço formado entre a língua e o palato duro. Então, na cavidade bucal do paciente, nós temos um espaço aéreo entre língua e palato duro. Como vocês viram lá na aula de técnica de radiografia panorâmica, durante a aquisição da imagem, o paciente é posicionado no aparelho e é solicitado, é orientado, que ele coloque a sua língua em direção ao palato duro. Então, que ele encoste a língua lá no palato duro. Isso é feito para quê? Para que a gente não tenha mais esse espaço formado entre a língua e o palato duro dentro da cavidade bucal do nosso paciente. Então, quando o paciente não realiza esse movimento de colocar a língua pressionada contra o palato duro, a gente vai ter a formação de uma área radiolúcida formada por esse espaço que fica na cavidade bucal que fica na radiografia visível sobre os ápices dos dentes superiores. Então, vejam comigo nessa imagem. Nessa região, nós temos toda essa área radiolúcida sobreposta aos ápices dos dentes superiores. E isso dificulta a nossa visualização, dificulta a interpretação radiográfica desses elementos dentários. Quando o paciente coloca a língua pressionada contra o palato duro, esse espaço formado, que nós chamamos então de espaço palato glosso, espaço formado entre o palato e a língua, ele desaparece. Como? Nessa segunda imagem. Percebam que essa área radiolúcida, ela não existe mais. E aqui nós conseguimos visualizar todos os ápices dos dentes superiores. Então, lembrem, o espaço palato glosso, ele não é um espaço aéreo verdadeiro, ele é o espaço formado quando a gente tem erro de técnica, quando o paciente não pressiona a língua contra o palato duro. Então, aqui, o espaço palato glosso. Então, pensando tecnicamente, essa primeira radiografia está incorreta, dificultando a visualização dos ápices dos dentes superiores. E essa segunda imagem, ela está correta, onde a gente tem a visualização dos ápices dos dentes superiores. Ou seja, nessa imagem o paciente colocou, pressionou a língua contra o palato, e nessa imagem não, ficando aquele espaço entre a língua e o palato duro. Também temos um espaço aéreo, imaginário, formado, quando a gente tem a falta do selamento labial. Então, também, relembrando lá da técnica, quando o paciente é posicionado no aparelho para a realização do exame, ele é orientado que coloque, pressione a língua contra o palato duro, e também faça o selamento labial, feche bem os lábios, como demonstrado nessa imagem. Se o paciente não faz o selamento, como nessa imagem, a gente vai ter a formação dessa área radiolúcida localizada em região de coroa dos dentes anteriores. Então, tanto os dentes anteriores de maxila, quanto os dentes anteriores de mandíbula, ficam prejudicados, a interpretação fica prejudicada quando o paciente não faz o selamento labial. Então, toda essa região é por falta de selamento labial. O espaço nasofaringe, ele é a continuação das cavidades nasais. Então, nós temos cavidade nasal, e após a cavidade nasal, nós temos o espaço nasofaringe. Então, só relembrando, aqui nós temos a cavidade nasal, né, acima do palato duro, e aqui na sua continuação, toda essa área radiolúcida compreende ao espaço nasofaringe. Espaço nasofaringe. Então, uma radiografia panorâmica, onde a gente consegue visualizar o espaço nasofaringe dos dois lados, né, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Então, região de cavidade nasal, né, Então, aqui nós temos as cavidades nasais, e a sombra dessas cavidades, ela se estende em região de seio maxilar. Posterior à região de cavidade nasal, nós temos a região de espaço nasofaringe. Então, posterior, cavidades nasais, palato duro, sombra da continuação da cavidade nasal, e aqui, posterior a ela, nós temos a região aqui, ó, essa área radiolúcida que compreende ao espaço nasofaringe. Além disso, nós temos também a região de orofaringe. Então, pensando na cavidade bucal do nosso paciente, né, nós temos lá também cavidade nasal, cavidade bucal, nasofaringe, e aqui nós temos a orofaringe. Então, se a gente perceber aqui nessa imagem, né, nós temos a naso, e na continuação nós temos a orofaringe. Então, vejam na imagem, palato duro, extensão, né, da sombra lá da cavidade nasal, na sua continuação, nós temos a nasofaringe, aqui região de palato mole, e aqui nós temos região de orofaringe. Então, toda essa área radiolúcida compreende a região de orofaringe. Então, uma imagem, né, para a gente visualizar essas estruturas em ambos os lados. Nasofaringe, palato mole, e aqui nós temos a orofaringe. Lembrem que a orofaringe, ela é a continuação da cavidade bucal do nosso paciente, assim como a nasofaringe, é a continuação lá das cavidades nasais. Então, essa áreazinha radiolúcida também compreende a orofaringe. E a união da naso também compreende a orofaringe. Então, em ambos os lados, nasofaringe, sua continuação orofaringe, palato mole, e essa região radiolúcida também compreende a orofaringe. É muito importante a identificação desses espaços aéreos para que a gente não confunda principalmente com lesões ósseas, né? Por exemplo, lesões ósseas em mandíbula, pela diferença da radiopacidade dessa região para essas regiões, né? O restante do osso, do tecido ósseo. Então, sempre importante saber delimitar e identificar esses espaços aéreos. Uma imagem demonstrando, então, os dois espaços, tanto o naso quanto o orofaringe. Lembrando, continuação da cavidade nasal, naso-faringe. Continuação da cavidade bucal e também da naso-faringe, nós temos a orofaringe. Na imagem, visualizamos como uma área radiolúcida tanto na naso quanto na orofaringe. continuação das cavidades nasais, naso-faringe. Continuação tanto da cavidade bucal quanto da naso-faringe, nós temos orofaringe. E aqui, região de palato mole. Essa sombra mais radiopaca. Agora, nós já vimos sobre sombras de tecidos moles, espaços aéreos, e nós vamos conhecer um pouquinho das partes do equipamento que aparecem na radiografia panorâmica. Entre eles, os principais são bloco de mordida, apoio de queixo e apoio de cabeça. Isso varia muito de acordo com o aparelho. Em alguns aparelhos, nós temos bloco de mordida e apoio de queixo somente. em outros aparelhos, dependendo da marca, nós temos o apoio da cabeça. Em outros aparelhos, não temos o bloco de mordida. Então, essas partes do equipamento variam de acordo com o modelo de cada aparelho. E nós vamos conhecer os três principais. O bloco de mordida, então, é onde o paciente vai ocluir topo a topo com os incisivos para que toda a imagem de maxila e mandíbula fiquem dentro da camada de imagem. E nós vamos ver, então, esse bloco de mordida como uma imagem radiopaca entre os incisivos centrais. Então, aqui, essa imagem radiopaca entre os incisivos centrais é o bloco de mordida. Precisamos tomar cuidado para não confundir com alterações em região de coroa, tanto dos superiores quanto dos inferiores. Bloco de mordida. O apoio do queixo também é visível na radiografia panorâmica como uma imagem radiopaca e agora localizado inferior à região de mento. Então, essa imagem radiopaca é o apoio de queixo do equipamento. Geralmente, ele aparece nessa região, porém, em alguns aparelhos esse apoio de queixo pode ser maior. e quando maior, em decorrência do giro que o aparelho faz durante a aquisição da imagem, ele pode ser projetado para as laterais. Então, nós teríamos a projeção desse apoio de queixo para as duas laterais. Nessa região, nós também temos uma estrutura anatômica muito importante que é o ocioide. A gente já vai conversar um pouquinho sobre ele, mas a gente precisa saber diferenciar, então, quando é a imagem do apoio de queixo e quando é a imagem do ocioide. Então, aqui nessa imagem, ele está projetado para a região anterior, para a região anterior, que é o mais comum, né? Nessa região subjacente à anterior de mandíbula, região de mento. Alguns aparelhos, eles também têm o apoio de cabeça, como é o caso do aparelho da OEPG. Essas imagens, elas são visualizadas na radiografia panorâmica como uma sombra rádio opaca, geralmente sobreposta à região de ramo de mandíbula. Então, aqui nós conseguimos visualizar a sombra do apoio da cabeça de ambos os lados. Agora, nós já vimos sobre sombras e tecidos moles, espaços aéreos, partes do equipamento que aparecem na radiografia panorâmica, e nós vamos falar um pouquinho sobre as imagens dos fantasmas. Basicamente, nós temos a coluna vertebral, as vértebras cervicais, imagem do ocioide e também objetos metálicos. As vértebras cervicais, a coluna vertebral do nosso paciente, ela é visível na radiografia panorâmica e o ideal, quando a gente tem uma técnica bem realizada, elas são projetadas para as laterais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, como a gente tem demonstrando na imagem. Quando bem realizada a técnica, assim que elas são projetadas. Por que dos dois lados? Como a gente já viu, durante a aquisição da imagem, o aparelho realiza o giro em volta do paciente e a formação da imagem faz com que essas estruturas sejam projetadas para as laterais. Dessa forma. Então, aqui uma imagem demonstrando a coluna vertebral, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Lembrando que a mesma imagem dessa região é a mesma imagem dessa região, pois é uma estrutura localizada no centro do nosso paciente, que durante a aquisição da imagem é deslutada para as laterais. Se o nosso paciente não é posicionado corretamente, a gente pode ter a sobreposição dessa coluna vertebral no centro da imagem como uma imagem borrada, um borrão radiopaco. Lembrando lá da técnica da panorâmica, quando a gente posiciona o nosso paciente para a realização da imagem, nós precisamos que ele esteja com a coluna bem ereta. Se o paciente fica com esse pescoço de tartaruga que nós falamos, a gente vai ter essa imagem, esse borrão radiopaco nessa região anterior, comprometendo a visualização de todas as estruturas dessa região. Então, isso sim é uma imagem fantasma da coluna vertebral, ou vértebras cervicais. Mais uma imagem demonstrando, então, toda essa área radiopaca decorrente do mal posicionamento do paciente durante a aquisição da imagem. O ossoioide, então, também é visível na radiografia panorâmica pela sua localização. Então, é um osso localizado no centro do paciente, pensando na aquisição da imagem, e quando essa imagem é formada, esse osso é deslocado a imagem tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. que nessa radiografia nós temos, então, o ossoioide do lado direito. Lembrando que a gente precisa diferenciar o ossoioide do apoio do queixo quando é visível nessa região. Então, aqui, o ossoioide. Uma imagem demonstrando, então, o ossoioide projetado tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. quando nós pensamos na aquisição da radiografia panorâmica, quando a gente viu lá a técnica, a gente conversou um pouquinho sobre a remoção dos objetos metálicos, e eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouco sobre o que esses objetos causariam na imagem quando a gente fosse ver a parte de anatomia. Então, como eu já falei muito nessa aula, durante a aquisição da imagem, o aparelho faz um giro em torno do nosso paciente. Se a gente não faz a remoção desses objetos metálicos antes da aquisição, esses objetos metálicos eles aparecem como imagens reais, e no lado oposto a gente vai ter uma imagem fantasma. Então, lembrando, antes de posicionar o paciente no aparelho, nós solicitamos para que ele remova todos os brincos, pírcens, próteses, isóculos, e também colares metálicos que o paciente possa estar usando. Se isso não acontece, nós temos a imagem real, percebam, lóbulo da orelha, do lado direito, nós temos presença de brincos metálicos e pírcens metálicos. Esse brinco metálico, esses dois brincos metálicos, pela aquisição da imagem, lembrando da entrada dos feixes de raio-x para o lado oposto, essa imagem metálica é projetada lá para o lado oposto. Então, essa imagem é uma imagem fantasma desse brinco do lado direito. A mesma coisa acontece com esse pírcens metálico. Então, essa imagem do pírcens real do lado direito é projetado lá para o lado esquerdo. e esses brincos metálicos localizados no lado esquerdo são projetados lá para o lado oposto, lá para o lado direito. Então, percebam como a gente tem comprometimento da visualização da interpretação das estruturas nessas regiões onde a gente tem essas imagens fantasmas formadas por esses objetos metálicos. Então, pessoal, com essa videoaula, nós finalizamos a parte da anatomia imaginológica na radiografia panoranga. Nós vimos, então, as estruturas de maxila, mandíbula, sombras de tecidos moles, espaços aéreos, partes do equipamento e também imagens fantasmas. Lembrando que esse guia foi disponibilizado para que vocês façam uso tanto para interpretação radiográfica quanto como um guia de estudo. Por hoje era isso e até mais, pessoal!